Música 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 Gente, estamos aqui hoje na praia E a gente vai ver aqui, ó Tinha uns carros estacionados aqui, um mais lindo que o outro Vou mostrar pra vocês Que lindo Música Olha esse verde Que lindo Maravilhoso Olha esse preto, gente do céu Que lindo Vamos dar uma voltinha atrás Olha essa roda, tipo, metálica Rosa Um, uau Isso é um coroa Um, uau Olha essa roda Que lindo Que lindo Uau Olha dentro desse carro Gente Gente Olha só Quanta coisa Uau Nossa Bruno tá doido ali vendo, né Olha esse, gente Muito louco Uau Eu gosto de carro assim, gente Com aerofole A gente tinha um no Brasil Mas Nem perto, né Disse Olha esse Meu Deus Tem um negócio na minha frente Na minha câmera Olha esse Olha esse Eu quero um carro desse pra mim, gente Que coisa mais linda Banco vermelho Uau Olha esse Sakura Sakura Top demais, né Olha esse Como aqui tem carro diferente Outro carro Esse é verde limão Esse é pra quem quer chamar atenção, né Bruno tá ali, ó Montando a barraca Uma tenda pra nós passar Estamos aqui na filha Celina queria vir Comemorar o aniversário dela Na praia Na verdade era ontem Mas hoje A gente aproveitou Na verdade Na verdade Seu aniversário hoje É no Brasil É hoje É Aqui foi ontem, né Então você teve duas festas Uma ontem E outra hoje E Trouxe comida, gente Comemos aqui na praia Diferente, né Trouxe arroz A panela de arroz Eu nunca imaginei isso, né Mas aí a minha sogra falou Que aqui eles fazem isso Vamos ver se a água é limpa Vamos, filha Ela quer fazer um castelo de areia Que gostoso Pega a água Então vai, filha Pega Minha magrelinha Nossa, gente Eles estacionam os carros Aqui pertinho Aí montam as barraquinhas E eles ficam lá brincando Que delícia Fazem churrasco Montam a barraca Diferente, né E a gente já começou aqui Com o nosso almoço Arroz Franguinha milanesa E salada A gente trouxe pronto A gente vinha guardar A panela de arroz Aqui no carro Olha como esse carro é grande, gente É uma bagunça, né E ali, ó Nos outros carros Eles abrem o porta-mala Pra deitar Vou mostrar pra vocês Disfarçadamente Os japoneses ali descansando Assistindo o filme Daí eles deitam os bancos Faz uma Tipo uma cama de casal Abrem o porta-mala E ficam com essa vista, né Vou mostrar pra vocês, gente Aqui disfarçadamente, né Se eu conseguir Olha, gente Que é As pedras aqui, gente Em triângulo Que legal Acho que foi feito, né Amor, por que que a pedra é assim? Pra segurar a água? Tô andando aqui, ó Mas tô morrendo de medo Tudo pra pegar um peixinho, né Tem umas pessoas vindo ali atrás Então pode vir aqui, né Porque geralmente Quando não tem ninguém aqui no Japão Não pode ir É proibido Se tá vindo gente Quer dizer que pode vir aqui Mas a água A água tá pertinho Pertinho Essa praia Ela dá 50 km Da onde a gente mora Então ela não é uma praia longe Sabe? Quando a gente tiver carro Dá pra gente vir Agora a gente veio Porque a minha sogra tá aqui E ela tá de carro Daí ela trouxe a gente Mas eu gostei de morar Perto da praia, né Ó Que lugar lindo Bruno foi mais lá pra frente Mas eu não vou não Gente, tá ficando muito difícil De andar E eu tô com medo Outro tipo de pedra Segurar o tsunami, né Segurar a água Acho que vocês entendem só Como elas são gigantes Olha os barcos Uau Olha gente Que legal Os barcos de pesca Olha esse aqui Lá estão os bancos, né Olha eles E aqui tá os apretrechos Ó As redes As cordas Os lixos Mas pelo tamanho das redes Olha Será que eles pescam caranguejo Peixe, tubarão Sei lá Baleia Diferente esses barcos Olha esse aqui Viram que lá na praia Tem as pedras, né Aí depois que tem as pedras Antes de sair pra rua Tem esses paredão, ó Então É tudo pra proteger mesmo De tsunami Vamos arrumar as coisas pra ir embora Gente Chegando lá Vou cantar parabéns pra Celina E vou mostrar pra vocês A japonesa fica toda uma guarda-chuva Olha Que coisa Nesse caso seria um guarda-sol Não, gente Aqui é o chuveiro, ó Aí você liga ali E dá uma banha aqui Banho não, né Tira areia do corpo E você Se viu na praia Ali é o quente E aqui é o frio Gelado Como tá frio Um pouquinho o vento Eles tão só no chuveirinho quente Ali Que legal, né Muitas felicidades Muitos anos de vida Parabéns pra você Dança bata querida Muitas felicidades Muitos anos de vida